Cara, simplesmente bizarro os preços dos jogos Estou falando aqui de jogos, né? Política em jogos, o que tem a ver? Não é nada, mas o canal é meu, não gostou, sai Versões Gold de Assassin's Creed Vai chegar um tempo que vai ficar inviável Comprar jogos no Brasil A versão normal do game A versão normal, a versão padrão, a versão de papá pobre A versão papobre A pobre aiada do caralho A versão Bolsa Família 349 349 Gold Edition, opa, Gold Edition 549 A versão Ultimate Caraca, Ultimate 649 reais, irmão Cara, eu vou ter que mostrar pra vocês O que que 649 reais Comprava há 8 anos atrás Eu vou ter que mostrar Eu vou ter que mostrar pra vocês Porque se eu falar Os orangotangos que estão olhando o vídeo não vão entender Mas deixa eu ver se eu consigo pegar o bagulho Eu vou mostrar pra vocês o que que 649 E comprar Porque isso aqui é um joguinho Isso aqui é um download, né Isso aqui é um arquivinho no teu computador Tinha mostrado pra vocês o que 649 Pagava até pouco tempo atrás Eu paguei 499 por isso, tá Eu paguei 500 reais por isso É a versão de colecionador do The Witcher Vem uma estátua Vem uma estátua Vem livro Vem adesivo Vem pingente Vem vibrador de duas pontas Vem tudo, irmão 500 reais 500 reais Eu paguei essa merda Mas agora O que que dá pra comprar com 500 reais agora? Agora com 500 reais Você compra o Gold Edition Gold Edition Agora você compra o Gold Edition E aí eu lembro Faz mais de ano atrás Eu fiz um vídeo Não sei se foi aqui nesse canal Eu fiz um vídeo E eu falei o seguinte Eu falei exatamente o seguinte Eu falei isso aqui Jogos a Era 250 ou 300 Eu não lembro se era 250 ou 300 São jogos baratos Parem De reclamar Vocês lembram desse vídeo que eu fiz? Eu fiz um vídeo falando que jogos de 250 a 300 Era barato Porque os jogos, cara São 60 dólares o jogo É 60 dólares Vezes 5 dá 300 Dá 300 Dá 300 E eu falei Irmão Parem de reclamar De jogos a 300 Mas André 300 reais é caro André 300 reais é caro Não quero André Eu sei que 300 reais são caros 300 reais é uma pica Pagar por um joguinho de computador Irmão 300 300 reais Um joguinho de videogame Irmão É caro pra caralho Eu sei que é caro pra caralho Só que eu falei Não reclamem Porque no momento Que as empresas verem Que 60 dólares no Brasil Tira os impostos Tira tudo Não sei o que lá Ele vai aumentar muito esse preço E aí nós temos o que hoje? Hoje é A versão de entrada A versão pangaré A versão pra pobre A versão cotista A versão de gente que não tem dinheiro A versão É 350 E aí a outra 450 E aí a outra? A versão 550 A versão Aí a versão top Aí é 650 Vocês foram reclamar Eu avisei Pra vocês não reclamarem Eu avisei Vamos fazer um boicote Vamos Vamos marcar Ubisoft Vamos marcar Ubisoft No Twitter Marca meu pau No Twitter Bando de otário Um grande abraço A todos Bem vindos A Venezuela do Sul Valeu E tchau tchau Ok